Estão batendo são cores do meu sermão Cores de almodópolis, cores de frita, calma, corilhas Passei pelo escuro e presto muita atenção do meu sermão E como uma segunda terra, uma casa, uma casa Soar e protetor Ai, eu quero chegar antes Pra sinalizar que o espalho de cada cor Usar o trago a seus graus Eu me perdi de vertigência Chorando ao telefone E ver a folha dos meninos Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Que é ela, que é ela E vejo a cozinha atrás E o outro E o outro E o outro E os automóveis correm pra quem? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado Eu gosto de opostos Exponho meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela E ela, que é ela, que é ela Eu beijo o teu quadrado E não é o teu futuro E não é o teu futuro Meu amor Cadê você? Eu acordei Eu acordei Eu entendi na palavra Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, que é ela E não é o teu futuro 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 E meus amigos Cadê minha alegria? Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não é o teu futuro E não é o teu futuro E não é o teu futuro Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, que é ela E não é o teu futuro Quadrado E morro E não é o teu futuro 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 Bravo!